Vou marchando para a glória, para o país celestial, em Jesus terei vitória e a vida e a vida eterna. Sou feliz, sou feliz, pois achei quem me conduza ao meu país. Mais feliz, mais feliz, eu serei quando estiver no meu país. É glorioso e inefável o meu país celestial, de riqueza inigualável e de glória perenal. Sou feliz, sou feliz, pois achei quem me conduza ao meu país. Mais feliz, mais feliz, eu serei quando estiver no meu país. Todos nos separaremos aqui no mundo de labor. Mais feliz, mais feliz, pois achei quem me conduza ao meu país. Mais feliz, mais feliz. Eu serei quando estiver no meu país. Sou feliz, sou feliz, sou feliz, pois achei quem me conduza ao meu país. Mais feliz, 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 eu serei quando estiver no meu país. Glória a Deus 140, sou feliz Deus abençoe